Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 30 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Para o signo de Libra hoje, o universo está preparando você para receber vitórias significativas em sua trajetória. Há um ar de expectativa e uma sensação de que algo grande está para acontecer. A carta de espadas indica que ideias e revelações claras chegarão até você, marcando o início de um período de progresso e sucesso em seus objetivos. No entanto, é aconselhável ter paciência e discernimento. Nem todas as ideias ou oportunidades estão maduras para a ação imediata. Alguns levam tempo para se desenvolverem completamente. A carta do sol e a carta da temperança trabalham juntas para lembrá-lo da importância de encontrar o equilíbrio e permitir que as coisas fluam em seu próprio ritmo. O universo sugere que você se concentre em manter uma perspectiva positiva e otimista, confiando que tudo se desenrolará como deveria. Este é um momento de autorreflexão e conexão com o seu eu superior. Meditar e dedicar tempo a práticas espirituais pode ser particularmente frutífero agora, ajudando você a alinhar seus desejos internos com as oportunidades que o universo lhe oferece. A mensagem central para Libra hoje é sobre evolução pessoal e crescimento espiritual. Você está prestes a se transformar em uma versão superior de si mesmo. Este processo de transformação pode envolver deixar para trás velhos padrões ou modos de ser que não lhe servem mais, abraçando assim uma nova etapa de vida cheia de possibilidades e crescimento. Este é um momento para estar ciente de seus pensamentos e ações, certificando-se de que estejam em sintonia com suas verdadeiras intenções e desejos. Os relacionamentos, tanto platônicos quanto românticos, também desempenham um papel importante na sua leitura hoje. Uma nova conexão significativa pode surgir em sua vida, oferecendo oportunidades de colaboração e apoio mútuo. Lembre-se de que o trabalho em equipe e a conexão com outras pessoas a partir de um sentimento de amor e compreensão são a chave para o seu sucesso e felicidade. Quando você se sentir desconectado ou desalinhado, procure maneiras de se reconectar com seu eu superior e lembre-se de que sua verdadeira essência é amor e luz infinita. Finalmente, o universo encoraja você a praticar a gratidão e encontrar contentamento no momento presente. Alinhar-se com o seu eu superior e seguir as suas práticas espirituais irá guiá-lo para uma vida cheia de alegria, abundância e realização. Este é um momento emocionante para Libra, cheio de potencial para crescimento pessoal e sucesso em todas as áreas da vida. Confie no processo e esteja aberto para receber todas as bênçãos que o universo reserva para você. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Olá, querido Libra, hoje nos aprofundamos em uma leitura especial de Tarot projetada para oferecer a você uma orientação celestial e espiritual que ressoa no seu dia. Espero que esta interpretação sirva de luz para você no caminho da sua evolução pessoal e espiritual. Lembre-se de que o Tarot nos oferece mensagens do universo, de nossos guias espirituais e da divindade, projetadas para ressoar com nossa alma e situação atual. A primeira carta que surgiu para você é o As de Paus, simbolizando um começo emocionante e energético. Este dia apresenta-se como o momento perfeito para iniciar novos projetos ou reviver aqueles sonhos que você guarda no fundo do seu ser. É um apelo à ação, movido pela paixão e entusiasmo. A presença desta carta sugere que o universo está lhe oferecendo uma centelha de inspiração e criatividade. É crucial que você aproveite ao máximo. Seguindo esse fluxo de energia positiva, surgiu a carta da carruagem, representando o movimento, direção e controle sobre os acontecimentos de sua vida. Este dia marca um ponto de viragem onde assumir o comando e direcionar a sua energia para os seus objetivos se torna essencial. É um lembrete de que, com determinação e vontade, você pode superar qualquer obstáculo e direcionar sua vida para o sucesso e a realização pessoal. A energia da carruagem complementa perfeitamente o as de paus, reforçando a ideia de avançar com confiança e coragem. No espectro do equilíbrio e da harmonia, a presença dos seis de ouros nos fala sobre a importância de encontrar um equilíbrio entre dar e receber. Este dia incentiva você a refletir sobre seus relacionamentos e sua disposição de compartilhar com os outros, mas também a estar aberto para receber. Essa troca igualitária de energia é crucial para manter um fluxo saudável em suas vidas. Além disso, o seis de ouros pode indicar a chegada de uma recompensa ou benefício material como resultado do seu altruísmo e generosidade, reafirmando a ideia de que o universo devolve a você aquilo que você dá. Por fim, a carta 10 de copas irradia sua energia de completa felicidade, satisfação e realização emocional. Este dia é marcado por um profundo sentimento de realização e alegria que vem das conexões emocionais e do amor em sua vida. Pode marcar um momento de harmonia familiar, de celebrações íntimas ou de consolidação de relacionamentos significativos. A luz desta carta envolve você, lembrando-lhe da importância de nutrir relacionamentos que o façam sentir-se completo e amado. Hoje, querido Libra, o universo convida você a acender a centelha da criatividade e da paixão com o as de paus, a assumir o controle de sua vida com a energia da carruagem, a manter um equilíbrio saudável entre dar e receber com o seis de ouros, e por fim, desfrutar da realização emocional e do amor que o dez de copas lhe promete. Este dia é uma oportunidade para você mobilizar sua energia para a materialização dos seus sonhos, mantendo o equilíbrio e harmonia em todas as áreas da sua vida. Lembre-se de que cada passo que você dá é divinamente guiado e protegido, então siga em frente com confiança e fé em seu coração. Espero que esta leitura ilumine e guie você em seu caminho hoje. Lembre-se sempre que o tarô é uma ferramenta de reflexão e crescimento pessoal. Que você tenha um dia cheio de luz, amor e bênçãos infinitas. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Na esfera financeira, Libra, este é um período de iluminação e progresso. A carta de espadas promete clareza e percepção aguçada, permitindo-lhe tomar decisões financeiras astutas que podem levar a lucros significativos. No entanto, cautela é fundamental, nem todas as oportunidades que surgirem serão ouro imediato. Alguns precisarão de tempo para amadurecer e mostrar seu verdadeiro potencial. Seja paciente e deixe as coisas se desenvolverem em seu ritmo natural. A presença da carta Sol em sua leitura indica que a fortuna está do seu lado, iluminando os melhores caminhos para o crescimento econômico. Este é um bom momento para planejar o longo prazo e estabelecer bases sólidas para futuros empreendimentos financeiros. No entanto, lembre-se de equilibrar o seu otimismo com um planejamento cuidadoso e realista. O universo sugere que este período de espera e preparação não deve ser passivo. Pesquise, aprenda e amplie seus conhecimentos financeiros. Este enriquecimento intelectual não só irá prepará-lo melhor para oportunidades futuras, mas também lhe dará confiança nas suas decisões financeiras. Paciência e educação são seus melhores aliados neste momento. Finalmente, esteja ciente de que a sua atitude em relação ao dinheiro e a sorte desempenham um papel crucial na forma como ele se manifesta na sua vida. Mantenha uma mentalidade de abundância e esteja aberto aos sinais do universo. A gratidão e o otimismo atrairão mais do mesmo, criando um ciclo virtuoso de prosperidade e sucesso financeiro. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 30 de março são 22, 45, 48, 39, 11, 1 Amor diário No reino do amor, Libra, o universo promete novos comércios e conexões profundas. Um novo relacionamento, seja platônico ou romântico, está no horizonte, prometendo enriquecer sua vida de maneira significativa. Essa conexão trará não apenas companheirismo, mas também um espelho para a sua alma, permitindo que você veja e seja visto de uma forma profundamente autêntica. Para quem está em relacionamentos estabelecidos, este é um momento de renovação e aprofundamento de vínculos. Uma comunicação aberta e honesta será fundamental. Encontre novas maneiras de se conectar e compartilhar suas verdades mais íntimas. Essa troca de vulnerabilidade fortalecerá o seu relacionamento, levando-o a novos níveis de intimidade e compreensão. Para os solteiros, a mensagem é clara, mantenham o coração aberto. A chegada de alguém especial está prevista, mas reconhecer e abraçar essa conexão exigirá que você esteja em sintonia com seu eu superior e com seus desejos mais verdadeiros. Lembre-se, o relacionamento mais importante é aquele que você tem consigo mesmo. Certifique-se de estar completo e satisfeito em sua solidão para poder compartilhar sua plenitude com outra pessoa. A carta da temperança conselha equilíbrio e paciência nos assuntos do coração. Não apresse o processo de encontrar ou aprofundar o amor. Deixe fluir naturalmente e confie que o universo guiará em direção ao que é para o seu bem maior. O amor verdadeiro vale a espera e o trabalho de preparação pessoal. No trabalho. Este é o momento de crescimento e clareza em sua carreira, Libra. A influência do as de espadas indica que ideias inovadoras e soluções criativas para problemas de trabalho estão ao seu alcance. No entanto, a carta da temperança sugere que você deve encontrar um equilíbrio entre ação e paciência. Algumas dessas ideias exigirão tempo para serem totalmente desenvolvidas antes que você possa agir de acordo com elas com confiança. A presença do sol em sua leitura indica sucesso iminente em seus empreendimentos profissionais. Este é um excelente momento para se destacar e mostrar suas habilidades. A energia positiva que você irradia trairá a atenção de superiores e colegas, abrindo portas para novas oportunidades de crescimento profissional. Apesar dessa perspectiva promissora, é fundamental que você mantenha o foco e não ceda à impaciência. Os projetos e planos que você inicia agora têm grande potencial de sucesso, mas seu desenvolvimento e concretização levarão tempo. Use este período para planejar meticulosamente e se preparar para o que está por vir. Praticar a gratidão e a autorreflexão também desempenhará um papel importante em sua vida profissional. Reservar um tempo para reconhecer suas realizações e aprender com suas experiências o ajudará a permanecer humilde e focado. Duas qualidades essenciais para o sucesso a longo prazo em qualquer carreira. Saúde No que diz respeito à sua saúde, Libra, este é um momento para prestar atenção não só ao seu bem-estar físico, mas também ao seu bem-estar emocional e espiritual. A carta do sol promete vitalidade e energia, mas a temperança nos lembra a importância do equilíbrio. É fundamental que você encontre tempo para relaxar e descomprimir, equilibrando suas responsabilidades com atividades que alimentem sua alma. A prática da meditação e da atenção plena será especialmente benéfica para você neste momento. Dedicar tempo a essas práticas o ajudará a manter uma conexão profunda com o seu ser interior, melhorando sua saúde mental e emocional. Isso, por sua vez, refletirá positivamente no seu bem-estar físico. Além disso, este é um bom momento para revisar seus hábitos alimentares e de exercícios. Pequenos ajustes na sua rotina diária podem ter efeitos significativos na sua energia e vitalidade geral. Ouça o seu corpo e dele o que ele precisa, seja mais descanso, nutrição ou atividade física. Por fim, lembre-se que a saúde não é apenas um estado físico, mas também um reflexo do seu bem-estar emocional e espiritual. Manter uma atitude positiva e uma perspectiva otimista pode fortalecer o sistema imunológico e promover a cura em todos os níveis. Família e amigos No âmbito familiar, Libra, prevê-se um momento de harmonia e conexões profundas. As energias atuais sugerem que este é o momento perfeito para fortalecer os laços e curar quaisquer desentendimentos do passado. A importância da comunicação aberta e honesta não pode ser subestimada ao compartilhar suas verdades e ouvir os outros. Você poderá superar velhas barreiras e construir relacionamentos mais fortes e significativos. Este período também é propício para a criação de novas memórias. Organizar atividades que envolvam todos os membros da família, promovendo a união e o afeto mútuo. Estas experiências partilhadas servirão como a cola que mantém a sua família unida, reforçando o sentimento de pertença e apoio mútuo. Para os Librianos que estão pensando em expandir a família ou fazer mudanças significativas em casa, o universo está alinhado para apoiar essas decisões. A Carta do Sol ilumina esses aspectos da sua vida, trazendo clareza e bênçãos. É um momento de crescimento e renovação, tanto interna quanto externamente. Por fim, lembre-se da importância de cuidar de si mesmo em meio aos seus esforços para cuidar dos outros. Manter o equilíbrio e o bem-estar é fundamental para poder oferecer o melhor de si à sua família. Praticar o amor próprio e autocompaixão não apenas beneficia você diretamente, mas também serve como um exemplo valioso para seus entes queridos. Compatibilidade Em matéria de compatibilidade, Libra, sua natureza equilibrada e justa faz de você um parceiro compatível com diversos signos. A energia atual favorece especialmente as conexões com Ares e Sagitário. A dinâmica entre a busca pela harmonia e o espírito aventureiro destes signos pode criar um equilíbrio perfeito, incentivando o crescimento pessoal e mútuo. Com Ares, você encontrará uma centelha e uma paixão que inspirarão a sair de sua zona de conforto, enquanto sua natureza determinada pode ajudá-lo a tomar medidas mais fortes em áreas de sua vida que assim o exigem. Esse relacionamento pode lhe ensinar o valor da confiança e da assertividade. Sagitário, por outro lado, pode abrir sua mente para novas filosofias e aventuras, ampliando sua compreensão do mundo. O otimismo e o amor deles pela liberdade irão ressoar na sua própria busca por justiça e beleza, criando uma conexão profunda baseada no respeito e compreensão mútuos. Lembre-se, porém, que a compatibilidade não se limita a esses sinais. Sua capacidade de equilibrar e harmonizar pode atrair uma variedade de pessoas para a sua vida. O segredo é manter uma comunicação aberta e ser honesto consigo mesmo e com os outros sobre suas necessidades e desejos. Sua cor dá sorte hoje. Para Libra, a cor de destaque do dia é o azul claro. Evocando o céu em um dia claro, esse tom simboliza clareza, calma e comunicação aberta. Usar ou cercar-se dessa cor pode promover um ambiente de serenidade e compreensão, tanto consigo mesmo quanto nas interações com os outros. É um lembrete visual para manter a mente clara e o coração aberto, permitindo que você flua com a energia do dia com graça e facilidade. A frase do dia. Paciência é a chave do paraíso. Esta frase resume perfeitamente a energia e os conselhos para Libra hoje. Isso lembra a importância de esperar o momento certo para agir, confiando que o universo está se alinhando para lhe dar exatamente o que você precisa. A paciência não é apenas uma virtude, mas também uma ferramenta poderosa que permite navegar pela vida com graça e confiança, sabendo que todas as coisas boas vêm para quem sabe esperar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odia Catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!